Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aí e deixa o like que vocês vão ajudar muito, beleza? Uma das maiores lendas aí dos quadrinhos despediu da gente hoje. Criador dele é o Stan Lee, é o Stan Lee. Ele que na verdade criou aí a maioria dos heróis da Marvel, despediu da gente hoje, galera. Então, por algumas informações aí que eu vi, está ali uma das maiores lendas da indústria dos quadrinhos, criador da boa parte dos personagens da Marvel Comics, que faleceu hoje, no dia 12 de novembro, se você tá vendo esse vídeo hoje. Faleceu com 95 anos. No caso aqui, o motivo ainda não foi revelado. Ele tava lá na sua mansão em Hollywood, quando foi chamado uma ambulância de emergência e que ele seria levado pro hospital às pressas, aonde não aguentou e faleceu. Bom, galera, se vocês não conhecem o Stan Lee, então fica aí com alguns trechos aí dos maiores filmes aí, dos maiores sucessos que ele já apareceu. Tchau, 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 tchau. Cara, o meu filme favorito dele é o Homem-Aranha, esse carinha aqui. Tchau, tchau, tchau. Hey, Murdoch! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?